Cuidado, olhinho, o que vê? Cuidado, olhinho, o que vê? O nosso criador está falando com você Cuidado, olhinho, o que vê? Cuidado, olhinho, o que fala? Cuidado, olhinho, o que fala? O nosso criador está olhando pra você Cuidado, olhinho, o que fala? Cuidado, olhinho, o que pega? Cuidado, olhinho, o que pega? O nosso criador está olhando pra você Cuidado, olhinho, o que pega? Cuidado, olhinho, o que vê? Cuidado o pezinho onde pisa, o nosso criador está olhando pra mim. Cuidado o pezinho onde pisa, amém!